Olá, quinto ano, tudo bem com você? Eu sou a professora Maria José, estou aqui para mais uma videoaula, hoje na disciplina de língua portuguesa. Isso mesmo, criança! Vamos trabalhar o tema separação de sílabas. Vamos lá! Criança, você sabe me dizer o que é uma sílaba? Vamos tentar recordar esse conteúdo. Vamos lá! Uma sílaba é um conjunto de letras que se pronuncia em uma só emissão de voz. Isso mesmo, criança! Então, a sílaba é o quê? É um conjunto de letras que se pronuncia em uma só emissão quando você fala, ou seja, emissão de voz. Isso mesmo! Uma sílaba é esse conjunto de letras e as sílabas? A sílaba, elas são as partes das palavras que você diz em uma só voz, ou seja, por exemplo, quando você pronuncia a palavra sí-la-ba, observe que o som, a emissão de voz, ela recebe um nome, é sílaba. Observe, si-la-ba. Então, quando você pronuncia, é a sílaba que você está pronunciando. Isso mesmo! As palavras são formadas por sílabas. Por exemplo, observe o nome Luciana. 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 Observe a separação de sílabas. Quantas sílabas possui a palavra Luciana? A palavra Luciana possui quatro sílabas. Isso mesmo, criança! Então, observe como é formado a sílaba. As palavras são formadas por sílabas. Guardem isso aí na memória, criança. Temos também outro exemplo. Observe esse nome. Esse nome, palavras. Esse nome, palavras, tem quantas sílabas? Três sílabas. Isso mesmo! Observe, repita esse nome aí, ó. Pa-la-vras. Isso! Possui três sílabas. As sílabas são formadas por letras, criança. Observe que as sílabas é formada por letras. No início dessa palavra, desse nome, palavras, observe. Pa-a. A letra P com a vogal A são letras. Então, as sílabas são formadas por letras. Isso mesmo! Observe aí. A letra P, a vogal A, a letra L, a vogal A, a letra V, a letra R, a vogal A e a letra S. Observe que elas são formadas por letras. Isso mesmo! Temos quantas letras aí nessa palavra? Oito letras! Isso mesmo, criança! Oito letras! Quando uma palavra possui uma sílaba forte, ela recebe um nome especial. Qual é esse nome, criança? Vamos observar o exemplo? Observe! A palavra sílabas. A sílaba forte, que é o SI, recebe o nome de sílaba tônica. Isso mesmo! Sílabas. Observe que o som mais forte está na letra S com a vogal I. Isso mesmo! Então, ela recebe um nome especial. Sílaba tônica. Mas, observe, criança. Mas a sílaba que não possui o som forte, recebe o nome de átona. Isso mesmo! Então, sílaba tônica é o som forte. Sílaba que não possui o som forte, ela recebe um nome especial também. Sílabas átonas. Certo? Então, criança, vamos continuando aqui. Temos também os encontros consomantais. Os encontros consomantais significam o agrupamento de consoantes em sequência, na palavra fazendo parte da mesma sílaba. Vamos observar um exemplo aqui, criança. Nós temos a palavra blusa. Observe aí. A palavra blusa tem um encontro de consoantes. Observe aí na primeira sílaba. O blusa tem um encontro da consoante B com a consoante L. Isso mesmo! Blusa. O za, que é o S com A, já não tem encontro consomantais. Não tem encontro de consoantes. É a letra S com a vogal A. Certo? Então, encontro, agrupamento de consoantes é um encontro de duas consoantes. Vamos agora na próxima palavra. A palavra livro. Observe. Que na segunda sílaba tem um encontro de consoantes. Observe. Na primeira, li. É a letra L com a vogal I. Não tem encontro de consoantes. Mas, na segunda sílaba. Observe aí. VRO. É o encontro da consoante V com a consoante R. VRO. Certo, criança? Então, vamos ficar atentos aí. Continuando. Encontros vocálicos. Encontros vocálicos é o agrupamento de vogais e semivogais. Semivogais na mesma palavra. Observe o exemplo. Nós temos aí, ó, na palavra SAÚDE. Observe que a palavra SAÚDE tem um encontro de duas vogais. A vogal A, mas a vogal U. SAÚDE. Na palavra QUADRO, temos também o encontro de duas vogais. A vogal U e a vogal A. Isso mesmo, criança. Continuando. DÍGRAFOS. Você lembra, criança, o que são dígrafos? Vamos guardar isso aí, ó, na memória. DÍGRAFOS é o conjunto de duas letras que representam um único fonema. Observe alguns exemplos. Na palavra CHAVE. CHAVE. Observe que o CH tem um único som. Por isso que recebe o nome de DÍGRAFOS. CHUVA. Observe, CHU, o C e o H. Olha o único som. CHUVA. Observe a palavra QUANTO. QUANTO. A letra Q e a vogal U, elas têm o som, o único som. QUANTO. QUILO. Certo, criança? Agora que nós conhecemos sobre esse assunto, estudamos sobre esse assunto, sílabas, separação de sílabas, encontro consonantal, encontro vocálico, dígrafos. Agora você vai fazer a atividade, isso mesmo, criança. No seu caderno de língua portuguesa, você deverá fazer o cabeçário completo, não esqueça, cabeçário completo e fazer as questões. Questão número 1, vamos lá. FAÇA. FAÇA A SEPARAÇÃO SILÁBICA DAS PALAVRAS. Nós temos aí a palavra MEIO, COGNIÇÃO, RUA, ADJETIVO, CRESÇO, AFITA, SUBLOCAR. Olha que palavra diferente, né? SUBLOCAR e GNOMO, certo, criança? Então, você vai fazer a separação de sílaba. Você não pode esquecer de registrar essa atividade, certo? Na questão número 2, no seu caderno de caligrafia, você deverá escrever 10 palavras com som, com X, mas que tenha som de CH. Isso mesmo. Então, olha aí, ó, no seu caderno, você vai fazer, escrever 10 palavras com X, mas que tenha som de CH, certo? E, criança, não esqueça, essa atividade, ela ficará disponível em PDF, caso o responsável queira imprimir, certo? Realizar a impressão, só se o responsável desejar. E depois que você realizar a atividade, registre, tire uma foto e envie para o administrador do grupo WhatsApp. Combinado, criança? Então, essa foi a minha aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto